Isso aí, vamos girar o assunto, vamos falar agora sobre política. Teve uma polêmica ontem aí, Riva, e eu acho que o pessoal deve ter acompanhado, sobre a Carla Zambelli. Mais uma, né? Mais uma, mas dessa vez estava assim, ah, e a Carla Zambelli fugiu, a Carla Zambelli cadê? Sumiu, desapareceu, teve aquele episódio, né, pré-eleitoral e tal, e aí ela utilizou as redes sociais da Bia Kicis para dar as explicações. Então a gente vai conversar agora com a Graziane Jacomini, vai trazer direitinho detalhes aí essa história envolvendo a Carla Zambelli, que a gente sabe, né, deputada extremamente bolsonarista, e que vinha apoiando bastante as manifestações que estavam acontecendo em vários pontos de bloqueio do país. Grazi, com você. Rafa, a deputada federal reeleita Carla Zambelli do PL de São Paulo confirmou por meio de nota nesta quinta-feira que viajou para os Estados Unidos. A deputada nega que esteja fugindo, ela afirmou que não comunicou a viagem porque está com todas as suas redes sociais bloqueadas. Bloqueio, então, só para a gente lembrar, ocorreu por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, após a parlamentar publicar mensagens de apoio às manifestações desta semana. Na nota, Carla Zambelli disse que está nos Estados Unidos cumprindo agendas pessoais e que vai aproveitar a ocasião para estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil junto às autoridades americanas. Rafaela. Obrigada, Grazi, pelas informações. Esse foi um assunto que dominou bastante ontem as redes sociais e ela acabou se manifestando, estava fugindo, estava fugindo, até porque teve, obviamente, o impacto daquela ação que aconteceu para a eleitoral e ela teve as suas redes sociais suspensas, o que para parte das pessoas é considerado como cerceamento de liberdade de expressão. Não, isso que foi nos Estados Unidos estudar maneiras e alternativas para que o Brasil possa exercer a liberdade de expressão foi a justificativa que ela apresentou. É, assim, gente, a gente precisa só tomar cuidado, nenhuma liberdade absoluta, todo mundo sabe disso e tudo mais. Liberdade de expressão, eu posso dizer realmente o que eu penso. O que eu não posso é cometer um crime ou falar o que eu penso. Eu fico curiosa... Esse é o limite. E saber a relação do Bolsonaro com ela, como anda depois... Estremecida. ...do episódio. Ela sempre foi defensora ferrenha dele, né? Ele foi padrinho de casamento, a família foi aquela coisa toda. O Moro foi. O Moro foi padrinho de casamento dela, né? Não durou, acho que o pau... É, mas o Moro voltou a ser amigo da turma, então, de repente, agora está tudo resolvido, está tudo certo. O que eu tenho a dizer é o seguinte, a relação, ela não azedou completamente, mas ela estremeceu muito, porque a campanha de Bolsonaro vinha entendendo que estava num bom momento, um dia antes da eleição, e com 2 milhões de votos, num espectro de 123 milhões de eleitores, você pode virar o jogo num dia. A diferença é uma vírgula. Mínimo. Uma pulga, é. E que o episódio dela, no sábado, contribuiu muito pra que... O indecisão lá, assim, o neutrão. O neutrão fosse pro outro lado e terminasse com essa diferença de 2 milhões de votos, tanto é que só o Flávio Bolsonaro se solidarizou com ela, depois o resto da família nem falou absolutamente nada, e isso pegou muito mal ali dentro. E ela sabe disso, ela vai ter que reconstruir essa relação com a família Bolsonaro. Eles estão não azedos com ela ou rompidos, mas estão muito... Como é que eu posso dizer? Entendem que o episódio não pegou bem, assim, não pegou... Pode ter sido um dos motivos da derrota ali naquele momento. É claro, se ficam dessa forma. Então, ficou uma relação estremecida. Entendi. Entremeceu, mas não finalizou, nem azedou, enfim. Eu sou contra, por exemplo, rede social, bloquear as coisas se não for por ordem judicial, mas são empresas privadas. Apesar de ter um interesse público em cima delas, são empresas privadas. Liberdade é liberdade, gente. Liberdade é liberdade. Eu sou um liberal geral. Deixa falar. Cometer um crime vem a responsabilização. Então, provoca-se a justiça e a justiça responsabiliza. É isso. Eu tenho uma dúvida. Você sabe que o Elon Musk, que tem a história das redes sociais também, agora o Elon Musk está chegando lá e aí tem várias histórias bombando sobre alterações do Twitter, né? Tem já memes que as contas vão perder verificações, que já devem começar demissões por lá. E uma das questões que o Elon Musk trouxe é que existe toda essa polêmica em relação à liberdade de expressão dita das redes sociais, né? Entre uma linha lá do que é expressão, ou que alguns juristas, ou o que você quiser chamar de ativismo judicial, consideram que cruza um certo limite constitucional e legal e tal. Será que o Twitter vai mudar com o Elon Musk agora sendo o poderoso chefão lá e já vai demitir um monte de gente? Diz que nessa sexta-feira era a previsão, tendo alterações também. As suas regras. Tentaram lá nos Estados Unidos fazer aquela rede trumpista, né? Tipo, alternativa das pessoas que diziam que não... É, Gator, acho que era o nome dela. Eu me inscrevi lá. E aí, mas será que o Elon Musk vai fazer grandes alterações? A gente, tipo, assim, eu acho que pro Brasil a gente não vai sentir impacto porque volta e meio, né? O judiciário vem e tal. Mas lá tinham decisões que eram da própria empresa, né? O Twitter decidiu remover a publicação do Trump. O Twitter decidiu tal coisa e tal política. As empresas têm as regras delas. É. Mas como um meio de comunicação, como empresas de mídia privadas, mas de interesse público, as regras deveriam ser. Fale o que quiser. Provoca-se a justiça e a justiça determina cancelar ou não. Deveria ser assim. Mas elas têm as regras delas. Se você descumprir a regra dela, vai cair. Apesar de eu discordar. É, ele veio com essa história que teriam algumas alterações aí, né? Em relação à política que trata exatamente... Disso. É, de suspensão de contas, de... A dificuldade na relação do Elon Musk, que é hoje um majoritário com quem tá deixando e vai ficar também no comando da empresa, é esse. Ele quer uma liberdade 100%. Mas não é bem assim que a coisa anda. Então, vai ser difícil equalizar essa conta. Vai ser bem difícil. É porque o Elon Musk também é uma figura controversa. Ele já foi obamista e trumpista. Que são espectros da política americana bem diferentes. Democratas de centro-esquerda e republicanos de direita. E você sabe que muita gente não tem essa noção, Rafa. Mas historicamente era o contrário. Os democratas do norte eram de direita. Os republicanos e tal, que eram mais de centro-esquerda. Depois isso vem transformando e essa mudança total ocorre na década de 50, 60, com Kennedy e tudo mais. Aí os democratas vão pra esquerda e os republicanos vão pra direita. Até o Tipart ele era democrata, nem era republicano. Mas sentiu abandonado em algumas decisões, foi pro lado republicano e transformou. Só que historicamente as pessoas não sabem disso. É preciso pesquisar e tudo mais. Por isso que ele é uma figura controversa. O que pensa de verdade o Elon Musk? Depende da ocasião? O que anunciou oficialmente é isso. Deia demissão em massa. Metade dos 7.500 funcionários já falaram dessa redução global. E é hoje a data. É hoje que começa aí o desligamento aí de quase metade aí dos funcionários. O pessoal já tava sabendo porque ele já tinha anunciado que ia fazer exatamente essa situação. Tá certo? Vamos acompanhar aí pra ver como é que ficam as redes sociais e a política do Twitter daqui pra frente. 11 horas e 24 minutos.